O Facebook terá uma nova mudança no compartilhamento de localização de seus usuários nos aparelhos Android. O novo recurso permite que cada pessoa compartilhe a localização somente quando desejar, diferente do que acontecia. Antes, o Facebook mantinha o rastreamento ligado constantemente para fazer uma lista dos pontos de interesse, e isso era chamado de histórico de localização. Agora o usuário vai ter a opção de compartilhar a localização apenas quando necessário. Donos de aparelhos com sistema iOS já possuem um recurso semelhante e já podem escolher com quais aplicativos desejam compartilhar os dados de localização. A rede social é autorizada a armazenar esses dados para fazer um histórico preciso de suas localizações, mas informa que com essa nova atualização, a opção de compartilhar passa a ser uma escolha. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br